nosso telespectador. Obrigada, viu? Obrigada pelas informações. Vamos lá, vamos lá, porque agora é hora das notícias do esporte aqui no nosso SC no ar. Rodou. E Fábio Machado chegou. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo. Bom dia, galera do esporte, bom dia, galera do futebol. A bola tá comigo? Toda sua. Então a bola tá comigo, né? Toda essa classe aqui, eu mato ela no peito aqui de forma desengonçada, mas vou para a cara do gol, sem medo nenhum de ser feliz. Claro, para falar da participação dos times de Santa Catarina nos campeonatos brasileiros das séries A, B, C e D. E começamos com a hierarquia, começamos com a Série A. Vamos lá na tela? Próximo jogo, o Havaí, o representante catarinense. Olha que jogão, hein? Amanhã, 19 horas, no estádio da Ressacada, o Havaí recebe o São Paulo pela nona rodada. Qual é a situação do Havaí? A campanha do Havaí não é ruim, muito pelo contrário, ele fez uma boa arrancada, com três vitórias e um empate. O problema é que as três últimas derrotas do Havaí fez com que o Havaí tivesse gasto essa poupança. Então o Havaí não tem mais limite. O Havaí precisa reagir, precisa vencer esse jogo amanhã no estádio da Ressacada. Agora é evidente que vai enfrentar um grande adversário, apesar de muito desfalques, o time treinado pelo Rogério Senna e não pode ser desprezado. É um time muito bom, mesmo que não conte com vários jogadores, mas tem jogadores de potencial. O Havaí não vai contar com o goleiro Douglas, Vladimir vai ser o substituto, volta o Bruno Silva, o Havaí já está praticamente escalado. Então o jogo amanhã no estádio da Ressacada. Agora vamos conferir os jogos da série B. Lembrando que Chapecoense Londrina foi adiado. O time de Paraná, está aqui na tela? Está aqui, ó. Esse jogo, está aqui, ó. Ah, valeu produção. Esse jogo foi adiado. O time de Londrina não conseguiu chegar em Chapecó por causa das condições climáticas. Então a CBF depois vai definir quando é que vai ser esse jogo. Vamos ver a participação então dos outros catarinenses na série B, na segunda divisão? Vamos lá. O Bahia recebe o Criciúma, ou melhor, o Criciúma visita o Bahia amanhã 16h30 na Arena Fontenova, lá em Salvador. Jogo difícil, complicado. O Bahia vem muito bem na competição. O outro time catarinense joga em casa, joga no Augusto Bauer também amanhã às 19h. O Brusque recebe a equipe do Náutico, né? Que anunciou um pacotão de reforços essa semana. Galera, ainda sobre o Criciúma, nós falamos ali, né? Que vai jogar contra o Bahia. Tem uma informação que nós já antecipamos aqui há duas semanas, né? Que é sobre a renúncia do presidente, né? O presidente Anselmo Freitas renunciou, tá certo? Então chegou aí o fim da sua gestão do presidente do Criciúma. Vamos lá, vamos ver a matéria? Tá no ponto. O Criciúma assumiu a presidência com o mandato tampão em dezembro de 2020. Em novembro do ano passado, venceu a eleição e se tornou presidente para cumprir quatro anos. Nesse período de 18 meses em que esteve comandando o clube, conquistou o acesso à Série B do Brasileirão e caiu da primeira para a segundona do catarinense. Porém, o principal destaque fica para a saúde financeira do time. O caixa está positivo e o clube conseguiu pular de 900 para mais de 14 mil sócios. Por me dedicar demais a ser um grande apaixonado e ser o grande apaixonado pelo Criciúma Esporte Clube, acabei não conseguindo separar a função de presidente e torcedor. Fato que acabou prejudicando minha saúde física e psicológica. Diante dos fatos, gostaria de pedir meu desligamento do cargo de presidente, não o abandono do clube. Após a renúncia do presidente Anselmo Freitas, agora o Criciúma tem um prazo de 30 dias para anunciar as chapas que estarão na disputa pela presidência e aí sim acontecer a votação. A expectativa é que viu Marquetes, vice financeiro do Tigre, seja o presidente e dê continuidade ao trabalho com a mesma equipe. Se porventura o meu nome convergir para esse cargo, eu vou envidar esforços, muita responsabilidade e muita honra de presidir um clube do porte do Criciúma. É, o Criciúma está bem, pelo menos ali financeiramente. Hoje tem 14 mil sócios e é um time que não disputou nenhum campeonato catarinense. Está disputando aí o campeonato da Série B e também a Série B do brasileiro. Mas, gente, a informação que eu tenho lá de Criciúma, muito precisa, é que primeiro é a questão de saúde, que o atual presidente não consegue mais assistir um jogo, ele fica muito nervoso, né? E aí, realmente, tem que dar um tempo, tem que dar uma pausa. E também ele tem as suas empresas, mas a informação também é que está tudo bem encaminhado, então, né? Fica um ar de tranquilidade aí. Vamos lá, vamos conferir então os próximos jogos. Nós estamos da B, então nós vamos para C, tá certo? Vamos lá, põe na tela aí. É o Figueirense, o representante catarinense na Série C. O Figueirense joga amanhã em Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. Qual é a situação do Figueirense? É a melhor possível, né? Dentro da temporada. O Figueirense vem de três vitórias e um empate. O Figueirense consolidou ali no grupo do G8, podendo até chegar na liderança. Existe ali, né? Uma combinação de resultado que o Figueirense pode ser líder. Eu publiquei hoje na coluna a pontuação que o Figueirense precisa para se garantir, para se classificar para o quadrangular. São 28 pontos. Então, faltam 13 pontos. Figueirense está bem encaminhado aí. Realmente, três vitórias muda todo o ambiente, né? Deixa o ar mais tranquilo. E aí, o técnico Júnior Rocha pode começar a testar, pode começar a verificar qual seria o seu time titular para um quadrangular. Porque aparece, a princípio, que o Figueirense não vai contratar. Então, vai ter que ajustar, vai ter que buscar o melhor desses jogadores. Boa sorte para o Figueirense amanhã, lá no interior gaúcho. E fechamos com a Série D, com os três representantes de Santa Catarina. Vamos lá. O Juventus de Aragua do Sul recebe amanhã no João Marcato a equipe do Guaimoré. Está certo, Guaimoré? O outro representante catarinense é o Próspera, que visita o Caxias amanhã também, às 15 horas, lá no Estádio Centenário. E fechando, o outro representante catarinense é o Marcelo Dias, de Itajaí, que também sai de Itajaí, também sai de Santa Catarina, vai jogar contra o São Luís, lá em Ijuí, no interior gaúcho. É isso, dona Márcia Dutra. Sim, senhor, já estou de volta. Nós temos o Clube da Bola. E, mais uma vez, vai ser um programa muito importante. Por quê? Nós vamos entrevistar Alexandre Farias, que é um dos diretores também do Criciúma, um dos possíveis, quem sabe também, futuro presidente. E aí nós vamos perguntar para ele, né? O que muda com a saída do presidente, desestabiliza alguma situação, a informação que eu tenho, não. O Criciúma está bem estabilizado e vamos torcer, né? Para que o presidente que renunciou, se for tratar de saúde, que ele tenha aí uma boa, uma plena recuperação. Bonita a atitude dele, né? Bonita. Corajoso, não está conseguindo segurar a onda, não está sendo bom, vai lá e fala e vai embora. Fica luz da vida, cuidar da vida dele. Claro. Continua sendo torcedor, torcendo, óbvio, pelo time, vai colocar tudo à disposição para o sucesso. E a informação que tem é que ele não vai deixar de ser torcedor, muito pelo contrário, ele vai. Mas a partir do momento que começa a afetar a sua saúde e ele tenta também as suas empresas, é como você falou, uma atitude muito bonita, uma atitude digna, transparente, ó, está aqui, estou lendo a minha carta de renúncia, já avisei, vou continuar colaborando, eu acho que é assim que se faz, é assim que se faz. Como diz Paulo Alceu, vida que segue. Vida que segue. Muito bem, segunda está de volta? Segunda-feira estarei de volta. Então despeça-se. Claro, com certeza. Márcia, bonita, hein? Márcia Dutra, minha querida, galera do esporte, galera do futebol, uma super sexta-feira e um ótimo final de semana com aquele nosso compromisso. sempre com muita paz, saúde e felicidade.